Música Até o fim do ano que vem os celulares de todo o país vão ter nove dígitos. A partir de maio de 2016 a mudança passa a valer para os números com DDD de 61 a 69 que incluem o Distrito Federal e também os estados do Acre, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins. Em novembro será a vez dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O número 9 vai ser acrescentado à esquerda dos atuais números, processo que começou em 2012 por São Paulo e já abrange 17 estados. Segundo a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a mudança no número é gratuita e de responsabilidade das operadoras. De Brasília, Ana Gabriela Salles. O número 9 vai ser acrescentado à esquerda e de responsabilidade das operadoras.